Música Alô amigos da Best Swimming, um Best Game especial em nome da Hammerhead Nós que acabamos uma reunião editorial da Revista Soul Channel Estavam aqui comigo Daniel Takata, Guilherme Freitas e Patrick Winkler Nós vamos falar exatamente do que vem por aí, o Troféu Marialenque 2014 Primeiramente agradeço a presença dos amigos, esse Best Game mais do que especial E a gente fala qual é a expectativa geral do Marialenque Conversa com você Daniel Bom, eu vou começar falando da volta do Marialenque ao Ibirapuera Depois de 16 anos, 98, o último, ainda Xuxa que está o Boss no auge Então eu destaco o Marialenque, o Ibirapuera, tudo reformado Só para receber, eu acho que vai ser um grande atrativo, o local da competição dessa vez Guilherme? Bom, eu acho que além da piscina do Ibirapuera, a questão do Cielo em Minas Também é uma expectativa boa, acho que o público está bastante curioso para ver como é que vai ser a performance dele agora em Minas E ainda aqui no Brasil também, acho que vai ser um atrativo também a Marialenque Eu acredito que independente de ser o Ibirapuera ou não, São Paulo estava um pouco carente de megas eventos nos últimos anos Estava muito focado no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro não é o estado mais forte, então trazer a competição para São Paulo é um ponto extremamente positivo Eu acho que para mim a grande expectativa para esse Marialenque é um pouco da mudança da geografia na disputa da natação É a primeira vez que o Corinthians entra em chance de ser campeão contra o Minas, o Pinheiras um pouco de fora Eu acho que a grande tônica para mim desse Marialenque 2014, exatamente classificatório para o Pan Pacífico É a mudança da geografia, a geografia da disputa que vai ficar, a disputa que todo mundo sabe, entre Corinthians e Minas Aliás, falar entre Corinthians e Minas eu não tenho que fazer a pergunta, cada um vai ter que me dizer agora Quem são os favoritos, quem é o seu favorito para essa competição, Daniel? Bate, pode Bate, pode Eu vou de Corinthians Guilherme Acho que vai ser uma diferença bem mínima, mas acho que... Da Minas Eu acho que historicamente falando, vai ser um troféu Marialenque histórico e o Corinthians vai ganhar Olha, eu hoje tive o trabalho de fazer a contagem de pontos, existem três competições e eu até faço questão de colocar isso para vocês A primeira competição é aquela de provas individuais, nas quais, pelo papel dos tempos de inscrição da Corinthians Existe a competição dos revezamentos, onde a pontuação é em dobro, nessa competição da Minas Os revezamentos do Minas são um pouco mais fortes E nós temos a última competição, que é a competição dos estrangeiros, que fazem muita diferença, né? A Inke Decker e a Fanky Remskerck pelo Minas são nadadoras muito fortes E a Katika Rossu e a Jeanette Gauterson pelo Corinthians são muito fortes Nessa competição, me parece que o Corinthians leva um pouco de vantagem, a opinião de vocês nesse aspecto? É, o Corinthians eu acho que fez a melhor contratação que poderia existir no mundo, né? Que é trazer a Katika Rossu E a nadadora mais profissional do mundo Exato, então eu não tenho dúvida que o Corinthians leva vantagem nesse sentido Acho que até em alguma etapa da Copa do Mundo no passado, o Luiz Lima comentando na Sport TV Ele falou, ó, se eu fosse dirigir em algum problema eu trarei a Katika Porque é pontuação garantida em recordes e em últimas provas Então eu acho que o Corinthians, sem dúvida, e a Jeanette Gauterson também é uma atleta profissional Além da Katika Rossu ser a atleta mais profissional do mundo, é natação feminina Então realmente trazer uma mulher estrangeira para competir no Brasil faz a diferença Do que trazer às vezes um atleta masculino, mesmo se fosse o Ryan Lodge Que tivesse aqui, ia ter algumas dificuldades Então a Katika Rossu, que nem o Daniel falou, é a melhor contratação do mundo para um troféu Maria Lenk Eu, 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 quando saíram as contratações, eu achei que o Corinthians matou Mas no último final de semana na Inhovan Cup, assistindo a Inge Decker nadar Ela nadava mal, fazia dois anos, ela não nadava bem, ela nadou muito bem a competição E as holandesas estão bem Já a Jeanette Ottensen, que é a nadadora da Dinamarca, que vai nadar pelo Corinthians, não está tão bem Mas tem um fator que é muito importante e uma vantagem muito grande do Corinthians Sabe qual é? É o primeiro polimento da Katika Rossu desde o Mundial A Katika Rossu vem para essa competição para tentar bater o recorde mundial E aí, meu amigo, 350 pontos, é troféu, é troféu na galeria É um recorde mundial aí, é um recorde mundial que prova Gero controvérsias, mas a grande expectativa para os 400 medley, que acontece logo no segundo dia E os 200 costas no último dia Seriam as expectativas, 200 costas, hein? Ninguém está esperando isso, mas a expectativa é de que a Katika pudesse andar para 2 e 4 Tomou em silêncio É, porque você tem que entender que você trazer um atleta para uma competição como essa O cara já faz um impacto Que não é só os 35 pontos que ele ganha a prova, não É os 35 que ele ganha a prova, mais 70, porque esses recordes sul-americanos para essas meninas aí, caem na hora Acontece que quando você perde uma prova, você perde 105 pontos E isso acontece na disputa, por exemplo, que o 50 Livre, que a Ingrid Decker e a Jeanette Ottersson vão disputar O Sem Borboleta, que elas vão disputar juntos Então você não está perdendo só uma prova, você está perdendo 105 pontos cada prova que você perde A influência estrangeira do troféu Maria Lenk Você sabe que o Pinheiros entrou com um pedido, não foi aprovado O Pinheiros, inclusive, vem com 100% nacional para o troféu Maria Lenk 2014 Na opinião de vocês, você acha que a presença dos nadadores estrangeiros numa competição como essa? Ela é positiva ou ela não ajuda? O que vocês acham? A opinião de vocês? Independente da ação do Pinheiros ou não, de tentar bloquear os atletas estrangeiros Você apenas contratar um estrangeiro para competir em uma competição de 5 dias Não é uma coisa positiva para a natação brasileira Então, na sua opinião, não acrescenta um campeonato? Não acrescenta você ganhar um campeonato Não, ganhar o campeonato acho que não é Mas assim, a contratação estrangeira por 5 dias, por apenas uma semana, não é válida A mídia pensa um pouquinho diferente, para a mídia é muito bom Agora, realmente, para o ganho da natação, essa até foi uma ideia minha já defendida na BESC Eu concordo inteiramente com você, Guilherme Acho que comercialmente, para a mídia também é muito bom Vai trazer foco anunciante, vai trazer... a divulgação do evento vai ser maior Agora, pensando no lado competitivo, aí tem essa questão de só 5 dias Então, eu acredito que um pouco positivo e um pouco negativo, tem os dois lados Daniel? Eu sou contra desde os Jogos Regionais até o Maria Lenk Eu acho, de certa forma, prejudicial por tudo isso que o Patrinho já falou, né? De todos os mídia Você acha que inclusive a mídia não tem vantagem em relação a ter um atleta com o Catim Carrossu? Você sabe que vai fazer fila, a mídia vai estar lá, vai fazer fila para não entrevistar ela Vai ter gente que vai para a piscina para assistir a Catim Eu nunca teria, eu iria também, né? Mas eu estou falando da questão da evolução da natação brasileira, né? É porque, exatamente, são coisas bem interessantes A questão é de que nós temos uma disputa de uma seletiva Para se formar uma melhor seleção E, realmente, o fato, já pensou se a Catim Carrossu viesse para o Brasil treinar 6 meses Que coisa boa seria para a natação brasileira? Isso seria muito bom E sobre esse aspecto, nós todos aqui, eu acho que de unanimidade Última questão, rapidinha, minha gente A prova mais esperada para esse troféu Maria Lenk 2014 Olha, eu não tenho a menor dúvida que a prova mais esperada vai ser o sem livre masculino O Marcelo Serigini, teoricamente, é o melhor entre os brasileiros Mas, muito perto, João De Luca, Bruno Frato, César Cielo, Nicolas Oliveira Então, realmente, o Matheus Santana, que fez um campeonato sul-americano incrível O sem livre vai ser a prova mais aguardada Talvez o primeiro colocado não faça entre os melhores tempos do mundo Mas a diferença entre o primeiro e o quinto, o primeiro e o sexto, vai ser muito apertado Guilherme Eu também fico sem livre, acho que a gente pode ter uma final muito forte Com oito nomes bem cotados Atletas com um bom histórico também de seleção Tanto o Matheus Santana mais jovem, atletas mais experientes O Matheus Nícola Santos pode acabar entrando também Cielo voltando Então, acho que vai ser a melhor prova e também no último dia, fechando a competição Daniel Cinquenta Cinquenta metros livre Porque é um pouco diferente do sem Essa prova, sim, tem possibilidade de colocar o Brasil no topo do ranking mundial Concordo Não só, talvez, não só um no topo, mas dois, até três O Fratos, o Cielo, o Quiribini Então, ficaria com os cinquenta Eu não tenho como discordar nem tanto dos cem como dos cinquenta Mas eu ainda acho que os cem metros lá do peito é uma prova que também tem uma expectativa muito grande A informação é de que Felipe França está muito bem Talvez venha para o seu melhor da sua carreira Foi o que eu escutei Por conta disso, eu acho que essas três provas masculinas Que são as provas mais qualificadas na navegação brasileira A nível mundial, devem ser realmente as provas de maior expectativa Minha gente Essa foi a Best Camp Eu quero agradecer mais uma vez Daniel, Guilherme, Patrick Em nome da Hammerhead A gente agradece a todos vocês Deseja um grande troféu, Maria Lenk O Best Camp volta todos os dias depois das finais Ao final de cada final Aqui na Best Summit Tudo isso em nome da Hammerhead A gente se vê Até lá Tchau 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 Tchau